E eu já acolho a você, neste tempo especial, tempo da novena de Natal. Hoje nós estamos no nosso sexto encontro para rezarmos juntos, esperando esse menino Jesus que irá nascer, que irá nascer no nosso coração, também no seio da nossa família e gerar a nossa vocação. Nós que estamos aqui para esperar esse Jesus que já está perto. Jesus está perto de mim e de você, meu querido e minha querida. E eu quero convidar a você a adorá-lo, adorá-lo na manjedoura do seu coração e no seio da sua família. Nós vamos acolher a Santíssima Trindade, fazendo e traçando sobre nós o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos esta oração inicial. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor chamou cada um de nós a estar aqui, em preparação para bem celebrar e viver o mistério do Natal de Jesus. Unidos com toda a igreja no Brasil, vivenciamos o ano vocacional com o tema vocação, graça e missão. Iluminados pelo Espírito do Advento, queremos promover a cultura vocacional em nossas comunidades, nas nossas famílias e na nossa sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão a serviço do reino de Deus, como vocacionados que somos. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus nesta hora, que Ele conduza a nossa vocação, que Ele conduza o nosso chamado, que Ele faça a nossa missão gerar frutos de santidade, por isso vamos rezar dizendo, Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acenderei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Acolhemos também a Nossa Senhora, essa mulher que trouxe para nós, pela ação do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos acolher o tema deste sexto encontro, que é vocação é caminhar juntos. Estamos trilhando juntos o caminho rumo ao Natal do Senhor. Por meio do batismo, somos inseridos em uma comunidade de fé. Somos membros do povo de Deus. Pertencemos à igreja local e universal. Por isso podemos dizer que todos os batizados, como membros da igreja, são convocados a se colocar a caminho, mas também a viver em comunhão, promover relações fraternas, a ser uma igreja sinodal e missionária. Vocação, meu querido, é caminhar junto, é caminhar com Jesus Cristo. A palavra sinodo que temos ouvido com frequência ultimamente é conhecida há muitos séculos na igreja e significa caminhar juntos. Sinodalidade é, portanto, a identidade da igreja, povo de Deus que caminha junto na história. Ser igreja é caminhar juntos. Não podemos ser cristãos sozinhos. Ser cristão é ser em comunidade. Ser com, ser juntos. Somos convocados, como a igreja, decidirmos os caminhos a serem traçados, juntos, a discernirmos juntos. Isso é sinodalidade. Nossa vocação é caminhar juntos. Deixemos-nos iluminar nestes dias de advento pelo íncone dos magos do Oriente, que, caminhando juntos, encontraram o Senhor. Por essa palavra que nós vamos ler agora, que é a palavra de Deus, essa palavra que gera em nós vida, mas também santidade, nos gera adorar a Jesus Cristo como o nosso único Senhor, como o nosso único Redentor e Salvador. A palavra de hoje, ela está no Evangelho, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, que vai nos dizer assim, tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém, perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe, em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os, a Belém disse, Ide, e formai-vos bem a respeito do menino. Quando tiver desencontrado, comunicaime, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra-chave deste evangelho de hoje é vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. hoje esses três reis saem de seus palácios, saem de suas casas e vão à busca, à busca da luz que é nosso Senhor Jesus Cristo. Viemos, meus queridos irmãos, que o caminho que Deus mostrou para esses magos foi a luz. A luz naquela estrela informando o caminho que eles deveriam seguir. E assim, meus irmãos, não é diferente conosco. Jesus que é a luz para a nossa salvação, Ele hoje também quer nos mostrar o caminho para que nós pudéssemos nessa estrada de Jesus adorá-lo em espírito e em verdade. Sabemos que a palavra do Senhor nos diz que o Pai procura adoradores e esses três reis foram adorar nosso Senhor Jesus Cristo levando ouro, incenso, mirra. Imagina, meus irmãos, que nós também pudéssemos chegar nessa manjedoura, pudéssemos oferecer o tesouro maior que é o nosso coração. É o nosso ouro, o nosso incenso, meus queridos, que é a nossa oração. Como diz o salmista, a nossa oração sobe ao Senhor como a fumaça do incenso. que nós pudéssemos dar ao Senhor tudo aquilo que aqueles reis deram. Mas aí eu te pergunto, aonde está o nosso coração? Porque a palavra de Deus também vai nos ensinar que aonde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. que neste dia, neste sexto encontro, nós possamos abrir o nosso coração. Ei, Jesus já está à porta, Ele já está batendo, mas Ele diz, eis, que se nós abrirmos, Ele entra e faz a sua morada no nosso coração. Que nós possamos, meus irmãos, neste dia, estarmos com o nosso coração aberto para acolhermos este Jesus que vai nascer e já está perto, já está bem perto de nós e Ele quer que nós possamos mudar o nosso coração a nossa vida para que nós vamos caminhando, caminhando junto com Ele para que alcançamos esta graça que é a vida eterna. E agora nós vamos ouvir um fato da vida da nossa irmã que está aqui rezando conosco, a Maria Aparecida, consagrada ao primeiro elo, e ela vai nos contar um pouquinho do que é esse adorar, dessa experiência que ela tem nesse vinte adoremos o Senhor. eu te falo que é muito bom estar na adoração, é muito bom estar na presença do Senhor, eu me alegro muito de estar na presença do Senhor, e a cada dia que passa Ele me chama mais a estar na adoração, minha missão toda quarta e quinta é estar o dia todinho em adoração, e eu te falo por experiência própria, muitas vezes eu chego aqui, não tenho nem vontade de rezar, mas só de estar olhando para Ele, Ele olhando para mim, aí já vai gerando as curas, já vai brotando algo novo dentro de mim, então te falo meu irmão que é muito bom estar na presença do Senhor, porque a presença dEle cura, liberta, restaura e refaz, e toda vez que eu saio dessa adoração, eu não saio do jeito que então te convido a vir adorar também o nosso Senhor Jesus, Ele que procura adoradores em espírito e em verdade, toda quarta e quinta Ele está aqui, procurando pessoas para adorá-Lo, e a cada dia que eu estou na adoração, vou descobrindo o tanto que eu sou miserável, e o tanto que Ele me ama, porque se Ele não me chamasse para estar ali adorando hoje, eu não estaria aqui hoje, porque é a adoração que vai renovando as nossas forças, vai revigorando a nossa esperança, amém. Amém. Nós devemos rezar com a palavra, e neste advento nós vamos pedir ao Senhor esta graça, e a cada invocação nós iremos dizer Jesus ajudar-nos a caminhar juntos Jesus ajudar-nos a caminhar junto para encontrarmos a estrela que leva a voz Jesus ajudar-nos a caminhar juntos para que não nos despecemos diante das ciladas do maligno Jesus ajudar-nos a caminhar juntos para que nos alegremos no encontro convosco Jesus ajudar-nos a caminhar juntos para que nossa comunidade renascidos em pentecostes seja mais sinodal Jesus ajude-nos a caminhar juntos para que vivamos santamente a nossa vocação Jesus ajudar-nos a caminhar juntos nós somos chamados meus irmãos a agir e eu quero convidar a você a fazer um propósito neste sexto dia do nosso encontro da novena de natal você se recolher nós falamos aqui que os magos foram adorar Jesus e eu quero convidar a você neste sexto dia tira o momento para que você possa adorar o Senhor mas talvez você não consiga ir adorá-lo no sacrário mas adore ali no cantinho da sua casa onde você tem bastante silêncio que você possa adorá-lo o Senhor diz para nós vinde adoremos vinde adoremos o Senhor que vai nascer por isso nós somos chamados a agir a acompanhar os jovens e adolescentes de nossas famílias e de nossa comunidade cada um de modo personalizado caminhar junto com eles e elas com uma maior proximidade e compreensão favorecendo seu protagonismo e impulsionando ao serviço generoso e a missão na comunidade trabalhar sempre em conjunto favorecendo a comunhão e nunca a divisão sendo voz de unidade nunca de discórdia renunciar a todo tipo de autorismo que pretende mandar abraçar um espírito fraterno que pretende servir que você possa servir os seus filhos o seu esposo a sua esposa lembrando que você está sempre adorando a Jesus Cristo e nós damos esse melhor para ele então que nós possamos nesse momento que o senhor nos chama a agir a fazer algo concreto que nós possamos também servir amar perdoar e acolher os nossos membros da nossa família nós vamos fazer juntos esta oração final queridos irmãos e irmãs neste natal sonhemos com a promoção de uma cultura vocacional em nossas comunidades que elas sejam missionárias e acolhedoras lugares de maturação da resposta ao chamado que Deus nos fez concluamos o nosso encontro rezando juntos a oração deste ano vocacional Senhor Jesus enviado do Pai e unigênito do Espírito Santo que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão continuai a encantar famílias crianças adolescentes jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos ao matrimônio a vida consagrada e aos ministérios ordenados Maria mãe mestra e discípula missionária ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria amém amém vamos rezar juntos um pai nosso um ave maria e um glória ao pai pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha nós em vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livramos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glórias ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém que neste sexto dia jesus nossa senhora e são josé que a sagrada família possa abençoar você a sua casa os seus sonhos os seus projetos sagrada família rogai por nós nós as 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 Amém.